Fala galera do Project Malark, estamos de volta com um vídeo, dessa vez esse é algo que eu tinha visto aí algumas pessoas me pedindo e eu não tinha muito o que fazer de vídeo hoje, então decidi fazer isso e vão ser as dicas pro Record, pro 1000G do Record pra fazer todas as conquistas e antes de começar o vídeo eu gostaria de agradecer aí todos os nossos padrinhos, todo mundo que apoia e assiste o canal. Se vocês tiverem algum vídeo que vocês gostariam de ver, alguma coisa que vocês querem ver aqui no canal me deixem saber, até a minha opinião sobre alguma coisa que vocês gostam, mas as outras pessoas não falam, vocês gostariam de saber a minha opinião me deixem saber. Então o que é o Record? Ele é um jogo da Microsoft, é um jogo exclusivo da Microsoft, que foi lançado em 2016, ele é um jogo que você pode jogar em qualquer lugar no seu computador, no seu Xbox, ele também é Xbox One X Enhanced, então ele vai ter gráficos melhores. E a melhor parte é que ele está no Xbox Game Pass, então você pode jogar aí basicamente de graça, se você tem o Game Pass ou o Game Pass Ultimate, e se você quiser comprar ele, ele está R$19,00 na promoção. E ele é um jogo, um platformer, que se passa em outro mundo, e você está tentando entender o que aconteceu, você é a última pessoa viva, então você é essa menina, e você é a última pessoa viva do mundo. E você passa aí por várias fases, ele é um jogo de mundo aberto, que você pode passar em diversos e diversos e diversos lugares, e ele tem um mapa muito grande. E esse vai ser basicamente o seu, o maior adversário contra os 1000Gs, vai ser esse mapa imenso que tem. Então por quê? Porque ele tem muito jogo, é um jogo que tem muito, 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 muito colecionável, tem mais de 500 colecionáveis pra você pegar. A maioria que você tem que pegar um a um, ele está no mapa, você consegue descobrir ele no mapa, então você não tem que se ficar preocupando em ele ser escondido, mas ao mesmo tempo tem outros que vão falar, você tem que pegar 400 numa fase, mas ele, a fase tem 500, então você ainda tem que achar os 400, e esses não tem no mapa, então você vai ter que procurar, você vai ter que ir de um lado pro outro, vocês estão vendo aí, eu estava procurando por um colecionável, então é no mundo aberto, você tem que ir procurando nos buracos, subir nos lugares de cima, e você é essa menina aí, você vai pulando, você vai dando dash, você vai fazendo os lugares que você quer fazer, e fazendo as missões que você quer fazer. Algumas missões são bloqueadas por nível e por a quantidade de órbitas que você pega, o jogo vai ter 90 no total, e você tem que pegar 45, aí estava um dos, não é um colecionável, é algo que sai dos bichos quando vocês matam ele, é tipo um colecionável, mas ele não é tanto colecionável, então as colecionáveis vão estar nessa caixa. Mas como eu estava falando, você tem que pegar no mínimo 45 para ter acesso a todas as fases, e não é tão difícil, você pode achar com o seu cachorro, pode achar com o seu macacão, tem o bicho que te levanta, que ele faz você voar, então é isso, qual que é o meu mapa aí para vocês fazerem o 1000G? Joguem o jogo, tranquilo, sem ficar pensando muito nos colecionáveis, se você passa na frente de um, pega, se você não passar, não saia do seu caminho para pegar, porque você vai ter que voltar lá para pegar esses colecionáveis. O que vai acontecer é que você vai passando jogos, vai pegando bastante colecionáveis, os que aparecem no mapa e os que não aparecem no mapa, e vocês vão aí completando as fases, a maioria, todas as conquistas, não tem como você perder as conquistas desse jogo, então as conquistas são baseadas em você completar a campanha, e basicamente pegar os colecionáveis. Tem umas miscelâneas aqui ou ali, chegar num combo de 20, chegar num combo de 50, mas isso vai fazer tranquilo. Ele é um jogo aí que deve levar por volta de 80 horas, o True Artiemen fala 50, eu demorei com a DLC mais de 120 horas para pegar todas as conquistas, mas eu me compliquei um pouco nas dungeons que vai ter mais para frente, e a gente tem guia aqui no canal, foi um dos meus primeiros guias para essas dungeons, e aí que eu me compliquei. Então vocês estão vendo aí eu viajando pelo mapa para pegar os colecionáveis, esses são os colecionáveis que não aparecem no mapa, então você tem que se virar para achar e pegar eles, e as órbitas que são os colecionáveis que aparecem no mapa, são mais fáceis de achar. Então vocês veem aí que tem essas caixinhas que você tem que pegar, e também tem umas caixas maiores, que nessas caixas aqui ou vai vir dinheiro ou vai vir blueprint. Você tem que pegar todas as blueprints do jogo. E também vai ter algumas conquistas de você usar essas blueprints para criar peças para os seus robôs. Então você vai ter quatro tipos de robôs diferentes, e você tem que criar as peças dele. Ele é um jogo que é bem legal, mas ele é um pouco repetitivo, até porque o jogo é tão grande, o mapa é tão grande, que você de vez em quando vai e volta. E o que eu mais me irritei é que se você mata um inimigo numa área, você vai para uma outra área, quando você volta o inimigo ainda está lá, então tem vezes que você sai e volta e o inimigo está lá. Você tem que matar o mesmo inimigo cem vezes, e daí você começa a ficar irritado. Mas você tem esses robôs que são legais, cada um deles tem uma habilidade, você só pode ter dois no seu inventório ao mesmo tempo, então você sempre tem que saber o que você quer fazer, aonde você vai, porque senão você tem que voltar para a sua base e mudar o robô que está no seu inventório. E aqui as minhas dicas são, como eu já disse, completa a campanha, vai ficando mais forte, vai deixando os seus robôs mais fortes. Eu sempre gostei bastante de usar o macaco, o vape, ele é para mim, na minha opinião, o mais forte. E a aranha, esses para mim são os dois melhores. O de voar não achei tão bom, eu nunca achei tão bom. E é basicamente isso aí, galera. Vai jogando, vai ter bastante jogo, as missões são repetitivas, o mapa é grande, mas chegando lá você vai conseguir fazer os 1000 Gs. Ele só leva tempo, não é difícil, difícil. É só bastante colecionável ficar andando pelo mapa, vocês verão aí que é só isso, é só um tempão sobre mim andando pelo mapa. E depois que você pegar tudo o que você pegou no mapa, vai ter essas missões aqui, que são as Dungeons. Que você tem que acabar com um tempo específico, com a chave amarela, e atirar em tantos interruptores dentro dessas Dungeons, que são salas especiais, salas normalmente mais rápidas, que você tem que acabar nesse tempo. E se você conseguir acabar nesse tempo, você vai pegando as órbitas para chegar às 90. Então essa é a minha dica para vocês, façam tudo, porque quando vocês chegarem nessa Dungeon, vai ser a última coisa que vocês vão fazer. Porque elas não são tão fáceis, algumas eu passei horas e horas e horas e horas e horas para conseguir. E eu também deixei, aí, como eu disse, é um dos primeiros guias que eu tive no canal, são dessas Dungeons, que são as minhas dicas. Então é isso aí, galera. Era para ser um vídeo rápido, só para explicar mais ou menos o que você precisa fazer, mais ou menos o que é o jogo. Eu não sei se eu deixei bem claras as ideias, mas me deixem saber aí o que vocês, se vocês gostaram do ReCore, se não gostaram, se é um jogo que vocês têm interesse de jogar. Eu tenho interesse de jogar, porque eu joguei basicamente quase todos os jogos exclusivos da Microsoft. Então é um jogo aí que eu gostei, eu achei que podia ter sido um pouco menos repetitivo, talvez um pouco menor até o mapa. Sergeant Malarky US, câmbio, desligo. Tchau. Tchau.